Olá, pessoal! Estamos começando mais um Hangout do Max Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Bom, a gente começou esse projeto falando de arte para aproximar os artistas das pessoas, do nosso dia a dia, para que a gente entenda um pouco mais, a gente tire algumas curiosidades a respeito do mundo da arte e também do dia a dia desses artistas. Hoje a gente está recebendo a Janaína, que está diretamente de Nova York, que vai contar a história dela, que é sensacional, já é uma artista super conhecida, que vai estar, inclusive, com exposição aqui no Brasil. Janaína, muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Oi, tudo bom? Prazer, prazer falar com vocês em Sorocaba. Bom, conta então para a gente a sua história, como que você começou no mundo da arte, como que você fez essa carreira de sucesso, que é já um nome muito forte aí no mercado do mundo da arte contemporânea. Bom, como a gente começou a conversar um pouco antes, eu cheguei em Nova York há 20 anos atrás, eu vim estudando, vim da Alemanha, na verdade, eu passei minha infância no Brasil, e mudei para a Alemanha quando eu era, eu tinha 11 anos de idade, e fiz a universidade lá. Eu fiz, vim fazer o meu mestrado. Quando eu cheguei em Nova York, eu gostei, obviamente, muito da cidade, e vi muito mais a possibilidade também de crescer como pessoa, de crescer no meu trabalho, porque Nova York acolhe pessoas do mundo inteiro. Então, eu acho que existe, assim, um challenge muito grande para uma pessoa chegando aqui nessa fase da vida, que eu acho que me fascinou, e eu resolvi ficar. Depois de um ano de mestrado, eu fiquei aqui, e isso já tem 20 anos. Olha, não é difícil de entender por que você ficou em Nova York, né? Eu até brinquei, que eu sou suspeita para falar, eu acho fenomenal essa cidade. E agora, conta um pouquinho das suas inspirações, como que você foi se desenvolvendo, o que que você sentiu tanto de dificuldade, como também foi de facilidade por estar aí. Bom, como eu falei, quando eu vim para cá, eu vim para cá como estudante. Eu fiz um mestrado, ganhei uma bolsa de um ano, assim que eu terminei a academia de arte em Hamburgo, na Alemanha, eu ganhei um ano de mestrado na Escola Vejolares, aqui em Nova York. E vim para cá, super feliz, ansiosa para conhecer tudo e trabalhar, e tinha um estúdio pequeno dentro da escola, e arruguei um quartinho com amigos, dividindo aquela situação, assim, com pouco dinheiro, mas assim, com uma felicidade enorme, querendo abraçar o mundo inteiro. E Nova York tem uma energia muito positiva, eu acho, principalmente para as pessoas nessa idade, nesse momento de vida, porque é uma cidade cheia, assim, de informação, de cultura, de galeria, de museu. Tem um acesso muito fácil, é uma mentalidade muito aberta. Assim, ao contrário, às vezes até da Europa, que é incrível, mas às vezes é mais difícil de penetrar a cultura. E aqui, isso é muito convidativo nesse sentido, porque eu acho que a mentalidade americana também tem essa coisa de dar chance para todo mundo, independente de onde você vem, da sua família, se você é rico, pobre, você tem uma coisa, assim, um challenge de você mostrar o que você é capaz, que você é aceito, se você mostra o que você sabe fazer. Então, eu acho que, principalmente nessa idade, é uma coisa que inspira muito, que você realmente quer mostrar o que você é capaz, você quer descobrir. E eu cheguei aqui, na verdade, eu comecei a minha vida como artista, pintando, quando eu era criança, e durante a universidade eu comecei a fazer muita performance, eu comecei a sair um pouco da pintura para escultura, para fotografia, para vídeo. E quando eu cheguei aqui, eu trabalhava mais com performance, fotografia e vídeo, realmente, assim. Também eu acho que era toda uma questão de identidade, de se achar e de primeiro começar a tatear onde você está. E a fotografia e o vídeo, eu acho que na época, para mim, tinha mais uma coisa da cultura, de você sentir o seu, aonde você está, a cidade, a cultura. Eu fazia performances que eu saia arrastando um colchão pela cidade, me fotografando, eu pegava minhas roupas e pendurava nos lugares, escrevia. Nossa, que legal! Eu tinha uma procura, assim, de identidade muito grande, que eu acho que a cidade me confortou muito nesse sentido. Eu acho que foi uma cidade que acolheu essa ambição, dessa maneira. E a fotografia e o vídeo virou o foco do meu trabalho durante alguns anos, que foi se desenvolvendo. Eu fui conseguindo, assim, ao nível que eu fui alcançando mais espaço, visibilidade para o trabalho, espaço também da minha pessoa física dentro da cidade, conhecendo como viver, como se mexer aqui. E o trabalho foi crescendo e eu comecei a fazer performances com mais pessoas, não só com a minha pessoa, mas comecei a incluir esculturas na performance, roupas infláveis, balões. E os anos foram passando, eu tinha muita viagem também, deslocamento envolvido dentro do trabalho, dentro da ideia do trabalho. E eu comecei a desenhar de novo também, nessa época, até para entender o que eu estava fazendo com performance. Eu fazia, o desenho era uma coisa diária, enquanto a performance sempre envolvia um pouco, um aspecto mais também técnico, de trabalhar com laboratórios, imprimir fotos, enfim, equipamento. E os anos foram passando e o desenho foi crescendo, a pintura foi crescendo de novo. Hoje em dia eu vejo isso um pouco como a fotografia, o vídeo e a pintura, elas andam paralelas, elas têm um diálogo. Eu fotografo e filmo mais fora do estúdio, dentro do estúdio, hoje em dia eu só tenho pintura. Na parte da frente do meu estúdio eu lido com fotografia, edição, mas no cotidiano, no dia a dia, realmente o estúdio é um estúdio de pintura, aonde eu penso e aí uma vez, duas vezes por ano, eu faço projetos em fotografia e vídeo que são relacionados à viagem sempre. E uma coisa de exploração do lado realmente do exterior, de culturas diferentes, de entrar no meio do mato, no meio do mar, pegar um barco, fazer viagem, fiz uma viagem incrível para o Amazonas, no Brasil, que foi na verdade o último show que eu tive na Faça de Laça. Era o curso in between, que foi uma viagem para o Amazonas, um barquinho com oito pessoas, com câmera, as roupas que eu fiz na hora, enfim, ter versões dentro das aldeias que a gente passava, no Rio Negro, que foi uma viagem incrível. Então, a fotografia tem esse foco mais de uma coisa que é móvel, de uma exploração de culturas, de lugares diferentes. E aqui no estúdio, como vocês estão vendo, tem agora aqui o show da Faça de Laça, que também é um show que vai ter pintura no galpão e fotografia na galeria. As pinturas foram todas feitas aqui no último ano, são telas, aqui no estúdio eu estico na parede, e no Brasil vão estar em chassis, obviamente montado, e as fotografias estão na parte da frente, que foram fotografias que eu fiz no Pacífico, que foi uma viagem em barco que eu fiz há dois anos atrás e que eu consegui editar agora. Sensacional! Bom, é uma mudança constante, né, pelo que você está explicando, você sempre tenta inovar, e eu acho que isso é muito bacana. E só para contextualizar as pessoas que estão nos assistindo, essas obras que você mostrou atrás de você, elas estarão aqui em São Paulo, né, no dia 25, é isso mesmo? Dia 25 abre a exposição. Então, a gente está falando em primeira mão, você mostrando as obras ao público aí, antes da exposição para a gente, então muito obrigada até por essa palinha aí do seu grande, da sua grande exposição que acontece agora aqui em São Paulo. Agora, Janaina, eu tenho uma curiosidade muito grande. Quando que você sentiu que você, porque as suas obras são muito valorizadas, todo mundo sabe que você é uma artista de grande nome, quando que isso amadureceu, quando que você percebeu que você ganhou essa valorização, que você percebeu que as pessoas tomaram consciência desse grande trabalho que você vinha fazendo? Bom, eu vivo muito dentro do meu estúdio, eu acho que essa consciência, ela existe e não existe ao mesmo tempo, porque, na verdade, a gente trabalha num processo, às vezes até um pouco íntimo, onde a gente vai seguindo sempre com as obras, um processo realmente dentro do estúdio e o momento onde a gente faz a exposição realmente é o momento onde a gente confronta o público, onde a gente começa a ter um diálogo fora daqui. E isso é sempre muito legal, assim. Eu estou super contente de ir para São Paulo, da abertura, porque é realmente um momento onde eu consigo sair daqui, onde eu começo a dialogar com as pessoas. São sempre as exposições, que é muito bacana, porque eu acho que senão a gente ia também ficar numa solidão meio louca, porque a gente vive no estúdio. Eu acho que até usar a fotografia, o vídeo, quando eu saio daqui é um momento também, para mim, super importante, onde eu trabalho do lado de fora. É como se o estúdio fosse assim, o interior, e quando eu faço fotografia e vídeo, eu exploro o exterior de novo, para trazê-lo para dentro do estúdio e ter esse diálogo. Por isso que eu acho que, para mim, é essencial trabalhar com essas mídias diferentes. Mas, eu acho que em termos de carreira, eu nunca olhei muito, assim, nesse sentido, assim, onde é que está minha carreira. Minha preocupação sempre foi realmente o desenvolvimento do trabalho. Eu, obviamente, fico super feliz de poder dedicar o meu tempo todo ao meu trabalho e realmente focar nisso. O meu dia a dia é esse, é pintar, é pensar em arte, enfim. Eu tenho um diálogo com as pessoas, com o mundo da arte, com as galerias. Existe todo um... Como é que se chama? Que nem uma teia de areia, né? É teia de aranha, que é todo... Interlaçado. É, e a gente vai se entendendo. Demora, eu acho, um tempo. Eu acho que quando você sai da escola, da universidade, que é também uma coisa, assim, bem protegida, porque você está lá dentro, com os estudantes, os professores, se sentindo incrível, e de repente você termina a escola e você percebe que existem milhões de outros artistas. Como você vai começar? Onde que é o começo? Como começar a mostrar o trabalho? E é um caminho complicado no que é. Eu acho que é uma mistura, assim, de ter realmente coragem, de não desistir, de ter uma perseverança e realmente tentar entender o que está acontecendo para você conseguir se colocalizar também, né? Não é fácil. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter essa mistura de quase ser uma pessoa, quase ser uma criança, que você não perde essa coragem, né? E essa também quase uma coisa meio inocente de realmente acreditar na arte. Independente do que a gente está vendo do lado de fora, independente do que está acontecendo, às vezes que é meio intimidante, você tem que continuar, sei lá, focado, porque eu acho que a arte é uma coisa muito grande e é o que segura a gente também. Porque, assim, se um momento, de repente, a galeria não quer mostrar você, ou você está sem galeria, ou não tem exposição, você tem que olhar para o trabalho e continuar trabalhando, porque, na verdade, o que importa é a arte. obviamente, você quer mostrar e ter esse diálogo com o lado de fora, mas nem sempre ele acontece. Eu acho que é uma coisa que você tem que acreditar que a arte em si vai te alimentar a alma, vai te alimentar, enfim, em geral, para não... Como se... É uma continuação, né? Você diz ela... Você persistir naquilo, você mostrar, você focar no seu trabalho para que, naturalmente, ele tenha essa repercussão, esse sucesso e que, às vezes, não acontece naquela velocidade que você imagina, né? Então, isso é muito interessante de escutar, porque a gente não imagina que o artista também faça por isso, que é igual a qualquer profissão, né? Que não vai acontecer na velocidade que você quer algumas coisas. Agora, isso me desperta muito curiosidade, porque se manter motivado, igual você falou, é sempre um desafio em qualquer coisa que você for fazer na vida. Você tem alguma... Isso como Janaína, né? Como pessoa Janaína, tem alguma coisa que você faz para te motivar? Alguma dica que você dá para as pessoas que você... Putz, naquele dia que você não está tão legal, o que você busca? O que você se inspira? Eu gosto muito de viajar. Eu acho que viajar é uma imersão incrível, porque você se desloca um pouco do seu dia a dia, você sai do seu cotidiano, quando você se coloca numa situação diferente, onde você não tem as seguranças, você não tem aquelas coisinhas do cotidiano que te seguram e te fazem acordar e dormir, enfim, você sai do seu... da sua zona de conforto e se coloca numa outra situação. Eu acho que isso desperta. sempre de novo, assim, uma curiosidade, uma vontade, uma missão, tudo. Eu acho que viajar é essencial, você sair dessa zona de conforto, do seu cotidiano, da sua cultura também, se forçar a entender, aceitar outras opiniões, outras visões, outras maneiras de ser. Eu acho que isso sempre é essencial. eu me desloco muito... Eu gosto dessa situação, de me colocar numa outra situação. Pode ser cidade, pode ser cultura, ou também só de ir para a natureza. Eu acho que a natureza também te mostra, cada vez assim, sempre é uma força incrível e você vê coisas assim que você sempre... Para quem trabalha com pintura, quem trabalha com música, poesia, enfim, eu acho que a natureza é uma fonte de inspiração constante. Então, eu acho que isso é sempre super importante. Mas também ir para ver museus, shows, coisas até que possam te irritar, que você vai gostar, que você não vai gostar. Eu acho que tudo isso faz parte. Tudo que te provoca. Óbvio, eu acho que tudo que faz te pensar, porque aí você também... eu volto... Às vezes, eu fico meses sem ver shows, porque eu não quero que aquilo me atinja muito. Porque eu sei que quando você vê... Eu fico cheia de ideias na cabeça, eu fico alongando com as obras que eu vi. Aquilo pode me deixar furiosa como pode me deixar apaixonada. Então, eu acho que é sempre bom buscar esse tipo de confronto. Que legal! Nossa, eu achei uma ótima dica, inclusive, para o nosso dia a dia, de se provocar. Eu acho isso fantástico. Agora, você estava, eu acho que, preparando, você quer mostrar suas obras? Tinha algumas coisas... Então, a gente está aqui toda curioso, porque só de olhar essa que está no teu fundo, é sensacional. As duas que a gente consegue ver através do vídeo são... São enormes. Eu vou pegar ele lá para ver o tamanho. Caramba! Muito grande! Muito grande mesmo! É grande! Então, no galpão, eu vou mostrar... São oito telas... Desse tamanho? Quase todas desse tamanho. Eu posso mostrar um pouco aqui. Tem essa do lado, que eu não sei se está dando para ver direito. No mesmo vídeo, você já me enganou duas vezes. Com o tamanho da tela e com... Eu brinquei já com a sua idade, né? que você falou 20 anos em Nova York. Eu falei que ela foi criança para Nova York. Então, você está enganando a gente. Olha, eu descobri que a arte faz bem. É um formol natural. A arte faz bem. Então, e pintar nessa escala também faz bem. O andame, que eu uso, que você sobe e desce o andame. Usa e escala. Nunca caiu, né? Graças a Deus! Agora, uma pergunta. Quanto tempo demora para fazer uma obra dessa? Depende. Eu tenho sempre várias... Não sei se eu consigo virar aqui no computador para mostrar mais uma. Show! Estamos vendo. Mais uma. Nossa, enorme também. Também é enorme. Então, assim, por exemplo, essas oito obras tem um ano que eu estou trabalhando. Mas tem obra que você começa, termina em quase uma semana. Mas aí ela fica no estúdio só um mês depois que eu vou concluir ela. ou tem obras que demoram três, quatro meses. Porque o começo ele é sempre rápido. E aí começa o processo onde é difícil, que você precisa de um distanciamento, você começa a olhar, refletir, enfim, onde o diálogo realmente com a pintura começa a acontecer, que é a parte fascinante do processo. então é diferente, assim, eu sempre gosto de ter tempo para me preparar para a disposição. Por que isso? Esse diálogo com a pintura ele tem tempos diferentes. Então, esse show, por exemplo, demorou talvez um ano para terminar mais ou menos em termos de tempo. Eu posso ver se eu mostro ou se eu entendo aqui para compartilhar. tela. E se compartilhar tela, mostrar é para todos. Vamos lá. Então, por exemplo, na exposição ontem. A gente ainda não está vendo. Aqui. Está vendo? Não. Não. Ué? No compartilhar tela, no canto esquerdo? Compartilhar tela. Aí você seleciona a tela. Sim. Mostrar é para todos. Lá em cima. Apareceu? Não. Você apertou mostrar é para todos? Apertei. Está lindo? Está lindo. Teremos um suporte? Suporte. Por favor. Porque as pessoas não realmente vão mostrar para todos. Eu gosto assim, bem natural dos nossos bate-papos. É. Agora. Eu esqueci de apertar um botãozinho. Tá, não tem problema. Olha, que sensacional. Agora pronto. Então, vão ser mais ou menos oito telas. Essa aqui tem o mesmo tamanho que essa tela que vocês viram aqui atrás. Tá. Abaixa esse. E deixa eu mostrar as outras. Tem essa tela que chama Two Rainbows. Dois. Muito legal. E elas são esse tamanho. Elas são. Essa aqui vocês acho que estão vendo um pouco na parede atrás. Sim, vimos. Mas assim fica muito melhor de ver os detalhes. Sensacional. Essa tela que chama Treffnirwein, tem um título em alemão. As telas tem, algumas tem título em alemão, algumas título em português, algumas em inglês. tudo meio misturado. Você gosta de culturas. O em alemão é sacanagem, né? Porque daí a gente não entende tão facilmente. Mas eu acho que como eu não sei, eu passei os anos de formação na Alemanha, quando eu comecei a ler, escrever, enfim, pensar em alemão, na verdade, né? Porque eu fui para a Alemanha aos onze. Claro. Então, dos onze aos vinte e três, basicamente, eu estava na Alemanha. E eu acho que toda a formação de começar a estudar arte, ler, se expressar do trabalho foi em alemão. Então, até hoje, eu tenho mais facilidade de pensar em relação ao trabalho em alemão. Sensacional. Então, tudo mistura um pouco. Essa é a tela que vocês estão vendo, que vocês viram atrás. Ali, dá para ver mais detalhes. Essa outra tela. Essa é uma um pouco menor. Nossa, são lindíssimas as suas telas. Obrigada. Essas são as pinturas que vão estar lá em São Paulo, na Costa Vilaça. E as fotografias são essas. Essas fotos foram feitas no Pacífico. Eu fui numa viagem de barco para a FIDE e isso tudo foi fotografado por parte de baixo da água. por baixo e para baixo. E são duas pessoas que estão sempre aqui dentro. Não dá para entender muito bem, mas também isso que é a ideia. São duas pessoas? São. Tem uma pessoa aqui, uma pessoa aqui. Olha só! e o título dessas obras que é dormente em português e que basicamente foi inspirado uma conversa que eu tive com um amigo meu que é marine biologist e ele estuda essa espécie de jellyfishes que são imortais e esses polipos que são dormentes que estão no fundo do mar e tão fundo que não tem luz do dia. Então, eles dormem e são imortais porque eles começam a viver quando acontece alguma coisa, aparece um raiozinho de luz ou uma comidinha, porque na verdade é um mundo de bactérias pequenininho lá no fundo, fundo, fundo. Então, isso me inspirou muito a criar esses seres meio aquáticos para entender essa vida no fundo do mar que eu acho fascinante que a gente ainda sabe muito pouco que hoje em dia que eles estão estudando mais com esses seres também que tem bioluminência que você consegue daí entender e rastrear por onde, como eles se mexem, como eles se comunicam e essas são as sete imagens que eu vou mostrar como fotografia. Nossa, muito bacana. Então, para entender, essa ideia ela surgiu de um bate-papo com o seu amigo e que despertou sua curiosidade sobre o assunto e daí surgiu e daí você produziu isso. Eu imagino que eu não deve ter levado pouco tempo para fazer essa mega produção, ainda mais com duas pessoas. E esse amigo é um amigo que eu tenho essa amizade, já tenho, sei lá, oito anos que a gente se conhece, inclusive, ele foi junto na expedição do Amazonas e agora a gente está também trabalhando em fazer um filme junto, meio um documentário fictício sobre esse estudo de bioluminência, esse estudo debaixo d'água e é um amigo que eu tenho há anos e ele sempre vai para expedições e me conta e me mostra imagens dos estudos deles, das coisas que agora ele está estudando sobre tartarugas, como as tartarugas veem, ele fez uma câmera, um equipamento novo de como o tubarão vê, então basicamente a lente é como o olho do tubarão, então são histórias sempre fascinantes, fora que ele é um ótimo contador de história, então a gente fez algumas viagens juntas e essa série eu fiz inspirada nesses estudos, nas histórias que ele me conta, a gente está fazendo um dicionário fictício também junto, deixa eu voltar aqui para a gente, claro, pronto, voltou? Sim, perfeito. Então essa série foi inspirada nisso, eu gosto muito de biologia, não me interesso principalmente de biologia marinha, que eu acho que o mar tem uma fascinação, só que eu acho que o mar é um lugar pouco explorado, até hoje ainda a gente não sabe muito o que acontece, eu acho que o foco tem que ser virado um pouco o foco para o que acontece no mar, porque a gente está um pouco destruindo os oceanos e eu acho que isso foi muito por uma ignorância de não saber a importância que tem isso para a nossa vida inteira, para o nosso mundo, por não saber o que acontece, era como se fosse um buraco negro, que a gente podia jogar lixo, que eu desaparecia e nada acontecia com ninguém e eu acho que a gente está vivendo um pouco o resultado da nossa atitude nos últimos anos e a gente tem que realmente trocar o foco e eu acho que esse estudo é fascinante. No momento que você conhece e você acaba se sensibilizando e lógico, tomando consciência de não fazer, como você citou, achar que é um buraco, você não entender ou até não se tocar da vida que existe lá e de tudo e da riqueza que existe no mar, você acaba não se sensibilizando e no momento que você conhece, sim. Poxa, muito legal esse seu trabalho, esse seu interesse em mostrar para as pessoas esse lado, eu acho que isso é muito importante, é o que está por trás também da arte, então além de você estar produzindo arte, você está sensibilizando as pessoas para que elas tomem conhecimento de um universo que elas estão muitas vezes passando batido até pela correria do nosso dia a dia. Janaíra, eu adorei conversar com você, foi realmente muito inspirador, eu acho que motiva muito a gente conhecer e entender como chega nesse estágio, como a gente consegue se motivar cada vez mais, seu trabalho de novo é maravilhoso, eu queria agradecer muito o seu tempo em contar e mostrar em primeira mão para a gente essa exposição, mas lógico que ver ao vivo é muito melhor, então eu queria que você contasse aí para a gente tudo sobre a exposição, quando ela começa, quando ela encerra, que horários que ela vai estar disponível. perguntando. Então, a exposição abre dia 25 de junho em São Paulo, na Galeria Costa e Laça, tem o galpão e tem a galeria, e a exposição vai até fim de agosto, meio de agosto, e eu acho que os horários da galeria, eu acredito que seja de 10 a 7. Não tem problema, a gente vai pegar todas as informações, vai colocar para quem está nos assistindo, disponível aí nos comentários e também no nosso site, para quem quiser conhecer em primeira mão. Você vem para o Brasil, fica há quanto tempo? Eu vou para o Brasil, vou estar presente na abertura, espero que muita gente venha, eu trabalho, porque é sempre isso, é um prazer poder me comunicar, sair do estúdio, mostrar o trabalho para o povo, e eu fico no Brasil até metade de agosto, vou passar uma temporada. Olha que bacana, bom, então, duas coisas, primeiro, eu acho que todo mundo tem que participar aí do lançamento, essa oportunidade de conhecer pessoalmente, e fica o convite para você vir para Sorocaba, no Max, no Museu de Arte Contemporânea aqui de Sorocaba, que inclusive ainda não tem uma obra de Janaína, mas esperamos em breve que sim, e daí a gente gostaria que você participasse, a gente pode fazer uma outra entrevista de dentro do museu, já fica meu convite, a gente combina, e daí todo mundo que está nos assistindo, a gente conta para todo mundo dessa novidade aí, fechado? Fechado, vai ser um prazer, espero ver vocês todos na abertura, e adoraria conhecer a Sorocaba. Então, está ótimo, está pertinho, a gente busca você, não tem problema. Um grande beijo, sucesso, eu tenho certeza que vai ser um estouro essa sua exposição aqui em São Paulo, e olha, quem nos assistiu aí, a oportunidade de conhecer a Janaína pessoalmente, e esse trabalho maravilhoso de perto, nada como ver uma obra de arte de perto, e é isso. Continue acompanhando o Max, max.org.br, você tem acesso a todos os nossos hangouts, e esse bate-papo divertido aí com os nossos artistas, para entender um pouquinho mais, e você pode, sim, também ajudar contribuindo com o Max, doando qualquer valor para que a gente continue fazendo esse educacional, continue falando sobre arte, continue fazendo as nossas exposições. Janaína, mais uma vez, muito obrigada, um grande beijo, sucesso, e em breve também estou aí em Nova York, vou te visitar, hein? Tá bom, o prazer foi o meu, obrigada.